Maravilhoso, olha que delícia, tá perfeito e com a pimentinha básica ainda. Gente, vamos fazer aqui uma deliciosa peijoada, a gente tá preparando aqui, ó, aqui já tá preparado aqui, tem beijo, calabresa, orelha, pele e pé de porco. E tem o restante tipo de pezinho que a gente tá limpando, tirando o excesso de gordura, essas coisas, que a gente vai fazer uma feijoada mais magra um pouquinho. O feijão já tá no corpo, feijão preto, daqui a pouco a gente vai mostrar o feijão cozido e vamos que vamos, vamos nessa aí. Gente, dando sequência na feijoada aqui, ó, o feijão preto já está cozido, tá maravilhoso aqui, tá reservado. Aqui está o pezinho limpinho, escaldado, orelha, calabresa, bacon, tá uma cebola aqui que a gente vai refogar ela, couve que a gente vai colocar no prato depois e aqui tem cebolinha e coentro que vamos colocar também na feijoada depois de pronta. E tem mais o louro que não pode faltar. Vamos lá então? Vamos afogar primeiro, refogar primeiro o bacon. Uma colher aqui de panha de porco. Amorzinho, diga. Amorzinho, pega lá pra minha... Bacon. O bacon, e coloca o bacon aqui. Muito bem, ela tá aqui do lado aqui, ó, isso aqui é minha auxiliar aqui. E ela que manda e desmanda aqui, ó. E essa? É, essa mesmo, é que aí eu vou ser contra o resto. Aqui, ó, a gente vai refogar primeiro o bacon, porque o bacon vai soltar uma gordurinha assim e vai dar um sabor bem gostoso. Na feijoada. Na feijoada, muito bem, amor. Aí, né, Fih? Ô, gente, o que que você tá ficando na ponta do pé? É que eu tô pedindo, eu não tô pedindo pergada, não dá pra tomela, não. Essa eu gostei, viu? Dá uma ponta do pescoço. Dá um mexidinho aí, meu amor. Ó, já tá douradinho, tá vendo? Dá uma dourada aqui. Vamos colocar agora o... Calabresa. Calabresa. Exatamente, eu ia falar Bic, mas o Bic já tá lá. Muito bem. Uma observação, gente. Vai fazer feijoada, não faça o feijão junto com o pezinho. Quer fazer uma feijoada gostosa, faça separado o feijão do pezinho e os outros demais ingredientes. Assim, o pezinho não irá perder o sabor, o feijão, o feijão, o feijão, o feijoada ficará magnífica. Tem a água que tá do lado aqui, ó, pra acelerar o processo. A água era quase perdendo. Então, a gente, na hora que refogar aqui os ingredientes ali, a gente vai colocar a água perdendo aqui pra acelerar o processo aqui, ó. A linguiça aqui já tá dourada. Então, vamos colocar agora o que, amor? Cebola. Cebola. Coloca a cebola pra gente aí. Dá uma misturada aí pra nós. Pera aí. A mulher tá perguntando que barulho é esse. É, a água significa, esse barulhinho significa que a água já tá fervendo. Então, onde que coloca lá? Quando tá fervendo, faz esse barulhinho. Um apiclizinho que tem lá. Aqui, gente, a gente tá fazendo um quilo de feijão. Dois, ao todo ali, o pezinho com a pele, a calabresa, dá em torno de dois quilos. Então, um quilo de feijão, a gente tá fazendo dois quilos. É muita feijoada a gente tá fazendo. Mas não é só pra gente que não. Não, eu vou dar um pouco de minha irmã, um pouco da minha mãe. Coloca aqui agora, amor. Tô colocando aqui, ó. Três tabletinhos de galinha. Calde e galinha, isso mesmo. Dá um sabor maravilhoso. Fica muito bom. E não corre risco de salgar, não. Se faltar um pouquinho de tempero, Depois a gente acrescenta alho e sal. Aí a gente termina e retirou o sal e tempero. Amor, o que não pode faltar na feijoada? Louro. Louro, exatamente. Com um pouquinho de louro pra nozeia, amor. Isso. Pode colocar mais. Tem que ter o louro. Aí tá bom. Dá uma virada pra nozeia. Tá ficando, amor? Tá ficando muito bom. Porque a cebola dá cheirinho bom. Tô sentindo cheirinho de coisa boa. Muito bem. Amor, pega uma colher de colorau pra nós, lá, pra colocar aqui. Colorau? Exato. Acrescenta o colorau aqui. Eu gosto de colocar o colorau agora, por quê? E dá uma mexida, porque não vai ter que correr aquele risco de empelotar tudo. Entendeu? Tá colocando agora. É melhor que fica dissolvido legal. Ó, tá ficando bonito, ó. Tá ficando bonito. Pega a orelha e joga aqui dentro, amor. Orelha? Pega a orelha com essas pelezinhas aí pra nós. E põe aqui dentro. E o negócio aqui tá ficando magnífico. Muito bom. Dá uma misturada aí. Só um minutinho, amor. Deixa eu colocar um pouquinho de água, perdendo. Aí já vai evitar queimar. Amor, tá pesado. Ah, tá pesado? Eita, amor. Tá com um fraco, um pacinho. O que tá acontecendo com você, amor? É não, é porque tem muito tempero aí, ó. Ah, tem muito tempero, né? Muito bem. Agora vamos colocar aqui o restante dos pezinhos aqui. Eu gosto mais do pezinho, não é? Vamos colocar água até ficar no nível. Passar um pouquinho do nível dos pezinhos aqui. E deixar cozinhar aqui em torno aí de uns 40 minutos, mais ou menos. Vixeu. Muito bem. Aqui tem muito, né? Vamos colocar agora água fervendo. Tá aqui, ó. Vamos dar uma mexida aqui pra ver como é que ficou o nível. Gente, dá pra ver aqui, ó. A água tá mais ou menos no nível dos pezinhos aqui. Agora eu vou fechar a panela de pressão e deixar por 40 minutos na pressão. Aí depois a gente vai abrir e ver como é que ficou e ver se precisa acrescentar mais alguma coisa. E ver também se tá cozido ou não. Como é que tá. Prontinho, pessoal. Tá aqui, ó. Os pezinhos estão cozidos. O sabor tá maravilhoso. Ficou 40 minutos na pressão. Agora como nós vamos fazer? Tá aqui o feijão do lado cozido. Tem outra panela aqui porque vai dar duas panelas. Nós vamos dividir esse pezinho aqui nas duas panelas. Vamos pegar aqui agora e colocar no feijão, né amor? É. Como é que tá o sabor, amor? O sabor tá muito, é bom. Tá? Tá bom demais. Tá? Então vamos lá? Tá. Pode botar? Vai. Botar devagarinho. Isso, muito devagarinho, com cuidado. Pode ir pegando os pedaços e colocando aí. Com cuidado. Pra não se queimar. Deixa eu conseguir que eu já peguei. Oitá. O negócio aqui tá ficando bonito. E pra temperar, se vocês querem fazer uma feijoada boa e ficar gostosa, pode seguir isso aqui que fica perfeito. Pode ter mais ali. São duas panelas. A outra tá aqui, ó. Os pedacinhos de orelha aí. Calabresa. Isso tá muito bom, viu? Aqui, gente. Tá maravilhoso aqui. Eu vou esperar ferver bastante aqui. E vou acrescentar o coentro com a cebolinha. Gente, já tá fervendo aqui. Deixa eu centralizar a panela aqui. Agora vamos colocar a cebolinha e coentro. Mais um pouquinho. Aí, dá uma mexida aí, meu amor. Aí, tá bom. Só um pouquinho assim pra não desbagaçar. Hã? Mas só um pouquinho pra não desbagaçar. Muito bem. Tá muito cozinhado. Aqui tá bem cozidinho, entendeu? Deu ferver aqui agora só pra pegar o... O gosto. É, do coentro, mais a cebolinha. Tá perfeito aqui. Já, já vamos colocar no prato. Com um pouquinho de couve. Um arrozinho branco. Aí é só alegria. Tá prontinho aqui. Tem um arrozinho branco aqui. Tem mais uma couvezinha do lado ali. Vamos montar o prato aqui agora, amor? Bora. Coloca um arrozinho branco pra nós aí. No capricho. Muito bem. E a feijoada aí pra nós, amor. Isso. Coloca mais aí pra nós. Eita, calabresa. Orelha, isso é muito bom. É um feijãozinho, tá? Eita, o dedinho do porco. Do pezinho. Muito bom. Põe umas folhinhas de couve pra nós aí, amor. Muito bem. Tem uma pimentinha aí, amor? Tem. Eita, pimenta é o que eu mais gosto. Pode colocar mais umas duas aí. Eita. Tá aí, ficou perfeito. Tá aí, gente. Uma maravilhosa feijoada. Agora é só saborear. E aí, gente.